E agora sim, olha só, eu vou conversar ao vivo aqui, né, com o deputado Marcelo Freixo do PSB sobre a votação da PEC dos Precatórios, votação que vai para segundo turno, possivelmente amanhã. O deputado entrou com um mandado no STF, né, junto com outros quatro parlamentares para pedir que a tramitação da PEC seja barrada. Deputado, boa noite, bem-vindo. Agora, quero crer que o senhor me ouve bem e a gente também vai te ouvir bem. Bem, gostaria de saber já de cara do senhor, o que é que mais preocupa o senhor nessa PEC dos Precatórios? É o fim dela, é a finalidade, ou é o meio, a maneira com a qual, né, ela está sendo negociada no Congresso Nacional? Trale, boa noite, finalmente te ouvindo bem aqui, é um prazer estar falando com você, boa noite a quem nos assiste. Tudo preocupa nessa PEC, na verdade é a PEC do Calote, provoca uma insegurança jurídica muito grande no país. Que em qualquer momento seria ruim, nesse, é uma tragédia. A gente precisa trazer investimento, a gente precisa gerar crescimento econômico. E o Estado dizer que não paga uma dívida que tem decisão judicial é muito grave em qualquer momento. Mas mais do que isso, é a razão de ser. Não é verdade que essa PEC dos Precatórios é para pagar o Auxílio Brasil. Primeiro que eles estão acabando com o Bolsa Família e poderiam ampliá-lo, ampliar o valor e ampliar a abrangência. Não estão fazendo isso. E essa PEC arrecada muito mais do que é o necessário para pagar o auxílio emergencial. Nós sempre fomos favoráveis a qualquer auxílio. Aliás, foi o Congresso, Trale, vocês acompanharam muito bem, que tirou de 200 reais propostas de Bolsonaro para 600 reais no momento inicial da pandemia. Fomos nós, aliás, da oposição que fizemos a emenda. Então a gente topa pagar o auxílio porque sabe que a fome tem pressa, como dizia o Betinho. Agora, não é para isso. Qualquer medida provisória, qualquer orçamento extra resolveria a questão do auxílio. O que se está votando aqui é o auxílio centrão. O que se está votando aqui é, na verdade, um valor muito alto, aproximadamente 60 bilhões, para que o centrão possa funcionar e existir como sempre existiu. Através, principalmente, da famosa emenda de relator, do orçamento secreto, ferindo o princípio da impessoalidade e da transparência. Então, é grave porque provoca insegurança jurídica e é muito grave porque promove uma prática que é a pior possível dentro do Congresso Nacional. Aliás, Trale, o Bolsonaro, quando foi eleito, foi eleito dizendo que ia acabar exatamente com essa política do toma-lá-da-cá, da compra de voto, do favorecimento pessoal, emendas que ninguém sabe quem recebeu, quanto recebeu e para quê. E esta PEC serve apenas para isso, para alimentar o que é de pior no Congresso Nacional. Por isso que a gente está aqui tentando derrotá-la. Deputado, o senhor tocou num assunto que é muito caro hoje à sociedade, que se chama emenda de relator. O que é que mais preocupa no senhor em relação a isso? A quantidade de volume envolvido ou a falta de transparência na destinação desse dinheiro? E o que poderia ser feito para mudar isso? Para que não haja mais tanta destinação de dinheiro de maneira secreta? O Trale, isso não tem previsão na Constituição. Isso é um absurdo, né? Vamos imaginar que todo deputado já possui a sua emenda, que tem transparência. Eu, ano passado, destinei uma emenda ao Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Isso está com transparência, tem o valor estabelecido, sabe como é usado, como é gasto. Todo parlamentar já tem uma cota de emendas com transparência total. Isso já existe. A emenda do relator não é isso. Ano passado, 2020, foram 17 bilhões de emendas que ninguém sabe qual é o deputado que recebe. Então, um deputado pode receber mais do que o outro, pode usar de uma maneira que você não sabe qual é, pode estar atendendo a interesse público, pode estar atendendo a interesse privado. E a gente, Trale, está falando de dinheiro público. Então, fere o princípio da impessoalidade, fere o princípio da transparência garantidos na Constituição para fazer o que há de pior, que é compra de interesses conforme cada votação. Por isso é tão importante, por isso o Centrão está se dedicando tanto a aprovar de qualquer maneira. Eles aprovaram por quatro votos apenas no primeiro turno. Estão tendo dificuldade de aprovar no segundo turno. Vamos ver o que acontece amanhã. Agora, é muito ruim e a decisão da ministra Rosa Verbe de suspender esse pagamento porque não tem transparência é correta. Eu quero deixar claro que não entendo como uma interferência de um poder por outro. Até porque ela foi provocada por deputados dessa casa que se sentiram, enquanto minoria, atingidos por um poder autoritário da maioria. Deputado, para a gente encerrar, o senhor, no começo da entrevista, falou muito sobre a importância de pagar, obviamente, um auxílio, uma assistência social para tanta gente que está passando fome hoje no Brasil, na penúria, com o agravamento da crise econômica. Que, obviamente, também tem a ver com a pandemia da Covid-19. Mas outras questões também estão por trás e alimentam essa crise toda. No entanto, o senhor é contrário à PEC dos precatórios porque o senhor acredita que há maneiras de pagar esse auxílio Brasil que vai entrar no lugar do Bolsa Família com outros recursos, com outro dinheiro. Da onde, na visão do senhor, o governo deveria tirar esse dinheiro em vez de passar essa PEC que abre ainda um rombo maior nas contas públicas? Olha, sem dúvida alguma, Tralho. Primeiro que a fome é uma agenda das mais importantes e todos nós concordamos com isso. Você pode ter crédito extraordinário. Você pode pegar, Tralho, o próprio valor da emenda de relator do orçamento secreto, que foram 17 bilhões, e já usar para pagar exatamente o auxílio. E mais, não precisa criar um auxílio novo. Você já tem o Bolsa Família com cadastro único, já articulado a uma política de assistência social, vinculado aos filhos na escola, uma política de atendimento à saúde. É uma política de assistência que a gente precisa. Não é apenas pagar pelo alimento. Você pode fazer um atendimento maior no enfrentamento a diversas carências que existem hoje diante de tamanha desigualdade que a gente vive no Brasil. O governo não está, com esta PEC, querendo resolver o problema da fome. O governo está querendo atender o apetite do centrão. São duas coisas muito diferentes, por isso a gente está votando contra essa PEC. Deputado Marcelo Freixo, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui comigo. Um bom trabalho e uma ótima noite para o senhor aí em Brasília. Obrigado, Tralho.